A gente faz amor, eu me sinto mal Você já tem alguém e acha normal Gente, não tem dor assim É só tipo um formigamentinho, sabe? Tipo uns estalhinhos Claro, eu passei o anestésico antes E já estou preparada para a pele dos sonhos Terminei minha sessão agora de colo, rosto e pescoço de Laviando O melhor laser que existe para rejuvenescimento Já que eu sou viciada de 15 em 15 dias Eu estou passando por aqui É, o laser Laviando traz inovação celular Ele melhora o vício Ele melhora a qualidade da sua pele Então é viciante mesmo E deixa a pele assim, ó, de bebê É como se a gente fizesse 3 meses de skincare, né, Jaque? Isso, ele entrega em apenas uma sessão Então é o que você pode fazer Para ter o acesso mais bacana E aqui na unidade você pode conferir Os outros protocolos exclusivos do Lumine que nós temos Temos um transformer, que é para flacidez E motos de depilação a laser que não dói É uma depilação a laser maravilhosa Que cada um faz, se apaixona Principalmente pela entrega do resultado E é normal ficar assim, ó Um pouco vermelho, pós-sessão Mas amanhã a pele já fica clarinha Viçosa, iluminada Do jeito que a mamãe ama E agora deixa eu ir embora Que eu estou até aqui na... Até agora aqui na Lumine Deixa eu voltar para a minha realidade Beijo, bora, Jaque? Bora Bora fechar a Lumine hoje ULine absence kings Security Obrigado.